Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com TheSync e agora chegou o momento da gente começar a expansão braba, né? Aqui na brincadeira aqui ó, eu já deixei pronta aqui a parte da produção das placas, né? Aqui também já tá pronto as placas, das barras, aqui é a produção das placas, né? Aqui no nosso centro de comando já tá produzindo várias placas reforçadas, mas lembrando que não é o suficiente, né? Eu vou fazer o seguinte aqui ó, vou... deixa esse cara aqui extraindo o cristal, só ele, e os demais deixa pingolando por aí que depois eu mexo com eles, mas por enquanto nessa situação atual aqui, o que que a gente precisa fazer? Eu preciso agora fazer, né? A minha fábrica de fábrica, né? Sempre importante deixar isso disponível o mais rápido possível. Como eu pretendo expandir pro lado de cá, aqui tem minério de laterita no meio do caminho, isso aqui é... mais pra frente a gente consegue extrair, tá? Precisa de uma pesquisa... é... na aba humana, né? Na aba de pesquisa humana, é aqui ó, que é feita essa pesquisa, mas até lá ainda vai demorar um pouquinho, certo? Então o que que eu vou fazer aqui? Vamos repetir esse prédio aqui ou não? Não, acho que aqui deixa só isso aqui trabalhando. Apesar que na hora que começar a gastar, vai gastar pra valer, né? Então eu já vou repetir esse prédio aqui, ó, certo? Pra fazer a extração... É... vai faltar... Pistolinha ali na cabeça dele? Vai faltar, então passa a pistolinha pra cá que você não tá usando e você também. Passa a pistolinha pra cá e dá pra quem precisa. Não vai entregar não? Você não vai entregar? Espaço insuficiente, tá. Eu posso entregar direto aqui ou não? Posso, lógico que posso. Aí, pronto. Agora eu só preciso avisar pra ele que o local de armazenagem é aqui, né? E que ele vai extrair daqui. Pronto, agora a partir do momento que eu copiar e colar qualquer um desses aqui, automaticamente já vai... É... Já vai ficar extraindo o cristal, tá? Isso aqui funciona na diagonal também, tá? Isso aqui, ó, se eu colocar ele aqui, nessa diagonalzinha aqui, eu consigo extrair aqui tranquilo, ó. Tá? Então funciona de qualquer lugar que eu colocar em volta aqui desse bloco de cristal grande ou aqui do bloco de minério de metal também. Não tem problema nenhum. Então vamos lá, vamos começar a fazer nossas plataformas aqui médias, né? Eu preciso dela pra fazer minhas fábricas de fábricas. É... Vamos começar em linha reta aqui. Depois, conforme for liberando mais tecnologia, eu vou mudando, né? Então eu vou trabalhar aqui até onde vai minha área aqui de trabalho. Vai até aqui, ó. Então vamos começar aqui, ó. São 20 placas, ó, pra fazer cada um desses. Então é caro mesmo, mano. É caro. Vou fazer aqui um, dois, três, quatro, cinco. Aqui já dá pra começar já alguma coisa, pra gente já ter o suficiente pra poder trabalhar. Né? E aí eu já começo a fazer as minhas extrações. É... Aqui na frente aqui vai ter um armazenamento pra cada um desses. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? E aqui eu já posso começar até puxar pra lá. Essa fabricação aqui, ó. Na verdade eu tenho uma aqui já, né? Então eu já trago ela pra cá. E esse cara aqui vai jogar pra cá. Certo? O que que ele vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar, vai começar com... É... Vamos fazer uma produção de placa fora aqui, pelo menos? Pelo menos uma produção de circuito impresso. É... circuito impresso. Aqui. Certo? E aí essa outra aqui que tá produzindo placas, eu trago ela pra cá. Já tira daqui, né? E aí eu já faço mais uma antena. E aí eu deixo duas antenas aqui pra fazer pesquisa. Né? Pra agilizar a pesquisa. Porque o jogo já tá pedindo ali pra eu pesquisar sinais básicos, né? Então já vamos fazer a pesquisa já. Pode definir a pesquisa aí pra ser feita. Na sequência, já vou pro comportamento, né? Comportamentos. E aí a gente já talvez já libera alguns comportamentos já nesse episódio aqui. Então ali tá produzindo o... Deixa eu trazer pra cá, ó. Essas placas aqui. Aí dessa forma. E aí eles trazem pra cá só o que precisa pra trabalhar. Aí aqui eu vou começar já a minha produção de montadores, né? Pra eu ter já uma fábrica de fábricas, né? Sempre bom. E ela vai mandar pra cá. Então aqui já vai começar a sair. Aí depois nesse aqui do lado eu já faço uma fabricação de... De fabricadores, né? A palavra certa é fabricador. Desse aqui eu sempre esqueço. Esse aqui é o fabricador e esse aqui é o montador. A fábrica mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui é a fábrica. Se você quiser até dar uma aceleradinha na sua pesquisa, tá? Se tiver exploráveis perto aqui, ó. Já vai nos exploráveis já. E já vai fazendo o que... O que precisa. Aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vou pegar meu batedor. Já vou indo lá. Enquanto eles vão fabricando aqui, ó. Tá vendo? Já saiu mais uma fábrica, ó. Pesquisou os sinais básicos. Aí, ó. Console. Então vamos ver o console, né? Vamos executar isso aqui rapidamente. Não tem segredo. E ele tá pedindo um item que é... É... A placa, né? Então eu posso clicar nesse cara aqui e pedir pra alguém trazer uma placa pra ele. Eu não sei se vai trazer a placa pra ele ou se ele vai lá buscar. Acho que vai trazer a placa pra ele. É isso mesmo. Ah, depois dá pra criar comportamentos que trazem esses itens aqui automaticamente. Terminou a pesquisa de básico, né? Agora vamos definir aqui comportamentos. Vai gastar uma pingolada aí de placas. É... Inclusive eu só tenho 36, 35 agora. Aí a próxima fábrica vem pra cá. Certo? E esta fábrica manda pra cá. E ela vai ser responsável pela produção de... Aqui, ó. Fabricador, certo? Infinito. Eu esqueci de colocar o outro lá no infinito, né? Esse aqui eu não coloquei, ó. Então, esse aqui montador. Infinito. Aí, agora sim. Agora ele vai continuar as produções. Agora eu só vou tirando daqui e vou mandando pra onde eu preciso, né? Eu posso só copiar agora aqui o prédio aqui de... Eu preciso fazer um de placas agora, né? Vou fazer um aqui, ó. Só pra dar início na produção. Pra não parar aqui completamente, ó. Porque parou. Aqui, ó. Trouxeram a placa pra ele. Certo? Transferir item. Já libera tudo aí. Já liberei meu primeiro cubo de dados, ó. Então, é só pegar tudo. Certo? E ele volta automaticamente pra cá e vai distribuir pra onde precisa as coisas que ele pegou. Já entrou na rede logística de volta e foi pro arrebento, tá? Isso aqui, depois que termina tudo, você tem algumas opções, né? Uma delas, inclusive, é atacar. Né? Se eu não me engano, eu posso simplesmente pegar aqui, ó. E pôr pra atacar e ele vai destruir aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu trazer ele pra cá, que senão ele não entende, né? Aqui e aqui. Opa. Volta pra cá. Ataca. Olha lá. Tá vendo? Você consegue destruir ou você consegue desconstruir utilizando o desconstrutor, que eu ainda não fiz, ó. Saiu mais fábricas aqui, ó. Vamos arrastar pra cá e pra cá. Essa aqui vai trazer pra cá e você vai trazer pra cá. Olha lá. Liberou meu caminho aqui. Já tá livre e ele volta automaticamente pra... É porque, assim, toda vez que você tira um robô de dentro da sua área logística, tá? Ele... Se você mandou ele fazer alguma ação, ele vai ficar parado, tá? Até ele terminar essa ação. Se você coloca ele dentro da sua área... Se ele terminar a ação, ele volta pra dentro da área logística, tá? Se ele tiver energia. Se ele não tiver, ele fica do lado de fora parado, tá? Se ele terminar a ação, ele volta automático. Então, essa daqui vai produzir placa reforçada. Vamos colocar aqui essa aqui e essa aqui pra produzir placa reforçada. E aí eu já tenho os materiais básicos aqui, ó. Pra iniciar minhas outras produções, ó. Então, aqui eu vou colocar placa reforçada também, infinitamente. Já fica disponível aqui. Eles vão começar a trazer os recursos pra cá. A placa reforçada, né? Vai a porcaria da barra e a própria placa, né? Então, precisa de três metais diferentes, né? É pra fazer uma placa reforçada dessa aqui. É muito caro pro início do jogo. É desbalanceado. Atrapalha bastante essas fabricações aí, certo? E agora que isso aí já tá rolando, eu posso só continuar expandindo pra cá mais fábricas, ó. Então, eu posso simplesmente copiar aqui e colar e ele já vai vir com todas as configurações. Eu não posso esquecer de trocar, né? Certo? Ou então, eu simplesmente faço uma do zero aqui e deixo ela separada. Mas aqui não tem problema, não. Vou colocar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Certo? E aqui coloco os armazenamentos na frente. Um... Opa! Dois, três, quatro. E aqui a gente dá continuidade. Só precisa esperar agora produzir as placas, né? Que é um pouco lento aqui no começo. Então, galera. Eu tava aqui esperando as coisas serem construídas, né? Pra gente dar continuidade. E a gente recebeu uma visita inusitada aqui na base, ó. É esse cidadão aqui, ó. Ele é o robô curioso. O que que é esse robô curioso aqui? É... Pelo que eu entendi até agora no jogo, ele trata-se de uma construção humana, tá? O jogo, ele é dividido em pesquisas, né? E tem aqui alguns tipos aqui. Que é a nossa, né? A principal, certo? Tem a tecnologia alienígena, tem a tecnologia da praga e tem a tecnologia humana, tá? Então, esse robô, ele faz parte de uma tecnologia humana, esse robô curioso. Como é que você descobriu, Marcelo? Mais pra frente no jogo, a gente tem acesso a uma ferramenta de hack. Ela é tipo uma pistolinha que você consegue converter uma unidade inimiga pra você, tá? E eu consegui já converter numa outra situação esse robô curioso aqui pra mim, né? Só que ele acaba sumindo depois de um tempo, né? Eu... Talvez depois eu vou ver se eu consigo colocar ele pra dentro da garagem, pra ver se ele some. Mas assim, depois de um tempo ele some mesmo que traga ele pra gente. Só que ele tem um item junto com ele, tá? Então eu acho que só atacando ele já seja o suficiente. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Ele ataca. Olha lá. Vamos ver. O que ele vai deixar aqui pra mim no... Olha lá, tá vendo? Deixou um item. O cubinho de pesquisa. Certo? Então, olha lá. Item largado. Cubo de dados robótica. Tá? Fora isso, eu não vi nenhuma outra função pra ele, tá? Eu já escaneei ele, já trouxe ele pra base e tal. Eu não vi nada além disso, tá? Você vai se deparar diversas vezes no jogo com esse tipo de situação, tá? Vai aparecer alguma coisa que você não vai fazer a mínima ideia do que serve, pra que serve. E aí cabe a você procurar e ir atrás, entendeu? Aqui no próprio jogo tem todas as informações que você precisa. Pode ficar tranquilo, tá? Não tem nada que tá fora aqui do escopo do jogo, não. Certo? É... A não ser, é claro, só... Deixa eu ver aqui a pesquisa energética alienígena, tá? Essa aqui realmente ainda tá fora do escopo. Não tem. O desenvolvedor já... Já... Já conversei com ele. Ele falou que essa aqui não tem. Tá? E o restante das tecnologias aqui você consegue finalizar quase tudo, menos a última etapa dos robôs, da humanidade energética, vírus e a praga também. Você não consegue finalizar as últimas porque precisa de um item específico lá, que é uma partícula que ainda não é possível produzir ela no jogo. Certo? Já tá fabricando aqui as coisas? Tá sobrando material já? Não, ainda não tá sobrando. Eu fiz aqui mais algumas fábricas. Eu já tenho aqui o... O prédio aqui de... De comportamento. Isso significa que agora eu posso pegar os meus batedores, né? Que são os rapidão. Deixa eu pegar esse batedor aqui. Vamos tirar essa antena dele. Ele... Joga pra cá? É, pode ser. Joga pra cá. Certo? E eu vou pegar aqui um comportamento dele e vou arrastar pra cá. Certo? Pra gente já começar a fazer a limpa nos itens aí. Pegou o comportamento ou não? Tá de Brincation? Cadê ele? Não sei se ele pegou. É esse aqui? Não. É esse aqui? Também não. Nenhum deles pegou? O item saiu daqui. Às vezes um robô mais lento tá tentando entregar pra ele, tá? E aí fica... Ó, esse aqui acho que tá tentando entregar pra ele, né? Não, não é. Aqui, ó. Entregou nesse aqui, ó. Então esse batedor aqui, né? Ele já tá já com o sistema de comportamento ativo nele. Eu já fabriquei aqui. Aí fora isso eu vou colocar nele o quê? Um painel solar, né? É que ele precisa se deslocar pra lá e pra cá. Então se ele sair do range aqui de geração de energia... Deixa eu colocar nele aqui. Ele não vai conseguir. Então deixa eu tirar essa pistolinha desse aqui. Porque eu vou colocar os três pra... E pirulitar no mapa pra mim. E você tá fazendo isso aqui? O quê na mão com isso aqui, mano? Você tá maluco? Joga aqui. Pronto. Aí. Vamos entregar um painel solar pra esse aqui também. Certo? E um... Desse aqui pra ele também. Pegou? Pegou. Cadê o outro? É você... Você já tá com tudo? Só falta você, então. Então vamos entregar um painel solar pra esse terceiro batedor. E... Um controle de comportamento pra ele também. Vamos ver se ele vai pegar tudo aqui. Não pegou nada ainda. Tá vendo? Os mais lentinhos foram pegar, ó. Ele tá tentando entregar pra ele, ó. Ó. Olha lá. Entregou. Certo? E já entregou o comportamento pra ele também. Vamos carregar um comportamento nesse aqui. Certo? Programar comportamento. Vamos carregar aqui da minha biblioteca. E eu tenho aqui o batedor mais lixeiro. Vamos carregar isso aqui nele. Eu acho que eu já fiz todas as alterações pertinentes. Só falta... Aqui, ó. O final desse aqui. Ele tem que voltar pra cá, ó. Certo? E não pro batedor. Porque aí ele só vai voltar pro destino quando tiver onde colocar itens. Deixa eu só marcar os três batedores que eu tenho aqui. Um... Dois... Cadê o outro? Três. Aqui, ó. Três. E eu vou colocar eles no Ctrl 3, tá? Meus batedores. Ctrl 3. Tem um que tá segurando um item aqui que ele não deveria tá segurando, não. Traz pra cá de volta isso aqui. Aí, pronto. Liberou. Certo? Deixa eu apertar o 3 aqui. Você tá com o quê? É... Batedor mais lixeiro. Vou dar o play. Assim. Deixa eu só criar um sistema de armazenamento. Porque isso aí vai trazer muita coisa pra mim. Então eu vou criar aqui atrás, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis, por enquanto. Acho que é o suficiente, né? Seis armazenamentos ali. E eu já vou botar esses caras pra pirulitar. Deixa eu ver aqui o outro. Deixa eu carregar aqui o comportamento. Ele tá com dois comportamentos, esse Zé Ruela. Traz pra cá. Aí, pronto. Vamos carregar aqui o comportamento nele. Também só puxar da biblioteca. Carga. É que não tá salvando, né? Esse aqui eu deveria salvar isso aqui. Aqui, ó. Batedor mais lixeiro. Substituir. Cinco. Aí, pronto. Agora ficou salvo. Esse aqui, na verdade, é aqui que eu tenho que salvar, né? É essa instrução aqui, ó. E o terceiro... Tá no três aqui. Vamos carregar o comportamento dele. Biblioteca. Aqui, ó. Só carregar... É, na verdade, eu não sei porque que eu não posso puxar direto daqui, ó. Terei que carregar ele daqui, ó. Mas agora já tá salvo, já voltando pra cá pro item, ó. Vamos dar o play nesse aqui. Eles ainda tão sem local pra... Pra soltar os itens, tá? Olha lá. Ele até pegou o item e tá na mão dele aqui, ó. Esse aqui... Vamos dar o play. Qual mais que falta? Esse já tá com play. Esse também. Então, os três já tão pirulitando aqui em volta e pegando itens no chão. E aí eu só vou construir aqui os armazenamentos dele. Depois eu ponho direto já pra descarregar. Quando ficar disponível aqui os armazenamentos. E tamo evoluindo. Ó. Nessa pirulitada que ele deu aqui, ele já descobriu a praga, ó. Certo? Então, abrindo isso aqui, a gente já tem acesso agora a pesquisa da praga. Então, liberou pra gente aqui, ó. Tá vendo, ó. Pesquisar a praga. Aí vai desbloquear o plasma de praga e o receptáculo de praga interno. Certo? Pra pesquisar precisa de 150 extrato de praga. Como é que se extrai essa praga, Marcelo? Essa praga, pra você extrair ela... Eu não sei se a gente vai conseguir fazer neste episódio, tá? Mas... Já vou dar um spoiler aqui pra vocês, ó. Na parte aqui de fabricação... É... Você consegue fabricar esse cara aqui, ó. O extrator de praga e o receptáculo de praga pequeno. Tá? É... Não é obrigatório o receptáculo, tá? Mas o extrator é. Pra você conseguir extrair, tem que ter o extrator. É... O que a gente pode fazer? A gente pode tanto mandar alguém pra lá pra fazer essa extração. Ou a gente pode utilizar, é... Uma... Uma base, né? Eu posso pôr uma base aqui no chão, aqui, ó. Dessa daqui e colocar o extrator aqui pra extrair a praga. Sem problema. Tá vendo? Eu posso colocar ela aqui em algum lugar. Próximo à praga, tá? Tem que colocar pra fazer essa extração. Até que não tá tão longe assim, na verdade. Se eu colocar aqui, eu acho que eu já consigo extrair, ó. Nessa distância aqui. É que só não alcança aqui a construção porque tá fora do campo de visão, né? Mas a gente pode facilmente utilizar aqui a nossa biblioteca. E eu utilizo aqui o poste de luz. Só que eu ainda não tenho luz. Vou fazer uma fabricação de luz aqui. O poste eu já tenho, ó. Apesar que a luz é meio inútil, né? De... Vamos falar a verdade? A luz é meio inútil no jogo. Eu não vou nem colocar, pra falar a verdade. É... O poste de luz aqui, ó. Deixa eu fazer uma editada nele. E vou tirar. Não... Não vai ter mais luz. Tá? Não vai ter mais luz. Prontinho. Agora eu vou salvar. Salvou? Deixa eu ver agora se vai... Viu? Poste direto. Isso aí. Tá vendo? Tá salvo agora só o poste, ó. E aí eu posso ir abrindo o mapa pro lado da praga, né? Pra eu já começar essa extração. Quanto antes extrair, melhor. Tá? Então vamos colocar essa antena aqui. Aí... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito de distância. Aí já põe mais uma aqui, ó. Três, seis, sete, oito. E vou puxando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Acho que aqui já é o suficiente, né? Vou puxar mais um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É que aqui ainda não dá pra construir enquanto não tiver o restante. Ó, os armazenamentos já estão sendo feitos, certo? Então vou apertar o três aqui de novo, onde meus batedores já estão salvos, né? Eles estão pirulitando pelo mapa aí. E aí eu vou segurar o control e mandar eles trazer pra cá. Certo? Então tá definido o armazenamento deles. Qualquer um deles que eu clicar agora, já tá definido pra vir pra cá. Ó, por isso que é bom separar em grupos, tá vendo? Então eles estão pirulitando pelo mapa, procurando itens. Deveria estar pelo menos... Não, ele tá com um batedor aqui ainda. Tá pirulitando pelo mapa, certo? E conforme eles forem enchendo, eles vão voltar... Pra despejar ali naquele armazenamento e vai ficar disponível pra gente utilizar aqui na base. Então esse aqui despeja nesse. Esse aqui despeja nesse. Este nesse. Este nesse. E por fim nesse. Então aqui eu já tenho todos esses armazéns aqui disponível pra eles colocarem os itens. Aí tem que esperar agora eles construírem os postes, né? Pra gente ter acesso ali à área da praga. Acho que eu já vou puxar mais duas fábricas pra cá. E já fazer o extrator de fábrica também nesse mesmo esquema, ó. Tem que sempre voltar pro padrão, tá? Toma cuidado com a sua biblioteca. Porque você pode construir uma coisa que você não quer. O padrão sempre constrói vazio. Eu vou colocar e deixar um espacinho no meio pra eles poderem se deslocar. Na verdade eu vou deixar dois. Pra eles poderem se deslocar e vou fazer... Eita, era um pra cima. Pera aí, cancela. Cancela. Na verdade eu só posso fazer nesse aqui agora, né? Ah! Detalhe, né? Só faltou um pequeno detalhe, tá? Um pequeniníssimo detalhe. Eu não instalei o radar neles ainda. Se eu não instalar o radar eles não encontram os itens, tá? Esqueci desse pequeníssimo detalhe, tá? Enquanto eu não disponibilizar um radar eles vão ficar só na função batedor. Então eu tenho que fazer o radar. Onde é que eu posso fazer esse radar? Será que aqui eu posso trocar já? Eu liberei? Fala nisso? Aqui ó, o radar portátil, ó. Eu preciso dele, ó. Deixa eu fazer aqui rapidão. Porque senão não tá funcionando nada, né? Eles só tão na função batedor. Deixa eu já trazer eles pra cá já. Apertando aqui o 3. Eu já seleciono eles e trago eles pra cá automaticamente. Tá vendo? Não preciso ficar procurando onde é que os caras tão. Já tá salvo meus 3 batedores. É muito importante separar os grupos de ação aqui, ó. Tá? Os grupos... Grupo de atalho o jogo chama, né? Mas é importantíssimo pra que você não tenha esse tipo de problema de ficar procurando unidade. Porque é um saco. Eu vou trazer eles pra cá. Eu não sei. Eles... Eles vão tentar voltar, né? Pro... Pro... E nem é isso, tá? Que era pra ter feito. Nem era pra ter mandado eles trazer pra cá os itens, ó. Deixa eu só chegar o terceiro aqui. Que eu vou pausar os 3, ó. Pausar os 3 aqui. Parar. Parar. E parar. Certo? Eu tenho que tirar os 3 aqui do armazenamento. Tá vendo? Já começa a encavalar as coisas já. Deixa eu tirar esse armazenamento. Não é pra eles trazerem pra cá. É pra eu marcar no... Aqui no... No próprio comportamento. Né? Deixa eu ir aqui no comportamento, ó. No próprio comportamento, o... Batedor mais lixo, ó. Vou editar ele. E aqui, ó. Eu tenho que criar o parâmetro. De que o parâmetro P1, certo? Vai ser a estrutura que tem que levar pra lá. Certo? Então, aqui eu... Deixa eu só... É... Acho que ele salva automático, né? Eu não fiz nenhuma alteração. E depois da entrega de itens tem que voltar pro batedor. Ah, nem tava salvo. Aqui, ó. Confirma. Deixa eu ver se ficou certo. Certo. Agora tá com o parâmetro, ó. Vamos ver se apareceu aqui o parâmetro pra mim. Não apareceu. Não, não e não. Deixa eu carregar de novo aqui. Ó, tá vendo? Porque eles estão carregados este aqui, ó. Não é esse que eu quero que carregue. Eu quero que carregue este aqui, ó. Tá vendo? Tem um parâmetro, ó. É esse aqui que eu quero. Então tem que carregar esse aqui. Sim, pode carregar. Ó, tá vendo? Ficou marcado ali embaixo o parâmetro. Qual que é o parâmetro dele? É esse aqui, ó. É esse é difícil. Tá? E tem que fazer com os demais também. Aqui, esse aqui também, ó. Tem que trocar aqui. Vamos carregar o que tem um parâmetro. Tá vendo? Pequenos detalhes que afetam completamente o funcionamento do seu comportamento, tá? É esse aqui que ele tem que buscar, ó. E agora falta esse aqui ainda. Vamos entrar aqui. Troca o parâmetro. Parâmetro não, né? Troca o comportamento. Certo? E agora o parâmetro. Opa. É este aqui. Agora, certo? Já tem aqui algum radar? Ainda não, né? Já já fabrica. Pera aí. Não mandei vocês dar play. Pode voltar. Mandei vocês voltar. Ah, eu tenho que desconectar eles da rede logística aqui, ó. Para eles pararem de agir sozinhos. Pronto. Estão esperando só os radares agora. Ó, já vai sair aqui o terceiro. Na verdade, já tem dois fabricados aqui. Só falta eles trazerem para cá. Olha lá. Tá vendo? Já tem dois aqui esperando para entrar. Então, vamos colocar aqui o radar agora. Em você. Em você. Em você. Agora sim, eles estão completos para iniciar o trabalho. Então, é só dar play. 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 E play. Pronto. É. O jogo, ele age de uma maneira meio estranha quanto a esse comportamento de batedor. Porque a impressão que eu tive é que parece que é determinístico. Tá? Parece que eles vão pelo mesmo caminho o tempo inteiro. Parece que fica rodando um algoritmo dentro do jogo que determina o caminho do batedor. Tá? E eles ficam repetindo esse caminho o tempo inteiro. A impressão que eu tive é essa. Tá? Mas depois de um certo tempo eles vão... Opa! Espera aí que esse robôzinho é muito importante. Esse robôzinho aqui é o robô do vírus. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Espera aí. Vem você. Deixa eu levar aqui a antena para você. Tem que destruir ele, tá? De longe, senão ele infecta os seus robôs. Espera aí que eu já volto. Espera aí. Tem um vírus que rola aí dentro do jogo. Tem que tomar cuidado. Aqui. Vem para cá você. Espera aí. Que você tá. Deixa eu dar uma pausa aqui no seu algoritmo. No seu comportamento. Vem para cá. Ah! Sumiu. Droga. Por mais que quando aparece no mapa você não consegue... Ah lá. Tá ali. Tá ali. Tá ali ainda. Vem, vem, vem. Vem até aqui. Espera aí. Deixa eu trocar aqui agora para a pistolinha. Traz para cá. Vamos ver se eu consigo acertar ali daqui. Consigo? Ae! Boa! Aqui ó. Isso aqui ó. Certo? Isso aqui é importantíssimo, tá? Porque sem isso aqui a gente não consegue fazer a pesquisa do vírus. Tá? E demorei muito, tá? Para descobrir. Por que eu tô falando, mano? É muito importante, tá? Prestar atenção nas dicas aqui dessa série aqui. Porque são dicas do que eu vivenciei, das dificuldades que eu vivenciei no jogo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado aí para não deixar passar certas coisas no jogo. Tá vendo? Tá vendo? Aí libera para você a pesquisa agora do vírus. Só que tem um detalhezinho, né? Para você liberar aqui a pesquisa do vírus, você precisa de 10 placas. Né? Depois... Deixa eu ver se já apareceu aqui a receita. Porque não tava aparecendo antes. Vamos ver se agora aparece, ó. Ah! Agora aparece aqui ó. A receita do... Do... Do vírus, tá? Mais essa carapaça ali que tem ali de inseto ali. A gente tem que entrar no modo de combate para começar a liberar isso aí. Tá? Então a partir do momento que eu atacar o primeiro ninho de inseto, que... Já era. A gente vira... Eles viram hostis. E aí passou perto, eles vêm para cima. Certo? Então já tem que começar a pensar aqui já no combate de agora em diante. Então eu vou só liberar os itens. Deixa eu ver... Só da play, né? Play, acho que ele já vai voltar automático. Vamos ver, ó. Vou seguir ele. Ele tá no batedor, mas assim que ele fizer o radar, ele já vai... Ah, é, tá. Porque ele tem espaço ainda, ó. Para colocar os itens, ó. É quando ele não tiver mais espaço, ele finaliza o algoritmo dele. Mas ele já vai largar esse circuito aqui lá, né? A gente não precisa... A gente pode encontrar mais robôs desse, mas para liberar a pesquisa do vírus, não tem jeito, tá? Tem que encontrar esse robôzinho a primeira vez no mapa. E você pode deixar passar facilmente, tá? Porque eles somem. Eles somem. Então toma cuidado. Ó, a anomalia agora é meu inimigo, ó. Então já mudou aqui a facção, ó. Agora é inimigo meu. Certo? Ah, eu tava anotando aqui no comportamento. Ele salvou a descrição, mas ele não salvou o caminho, ó. Tá vendo, ó. O parâmetro 1 tá marcado aqui, ó. Só que ele não salvou, tá vendo? Ele tá salvo como sinal, ó. Nem faz sentido isso aqui. Eu tenho que arrastar para cá, ó. Olha lá. Só arrastar para cá e agora ele vai guardar os itens. Deixa eu ver se algum faltou ainda aqui. É... Batedor. Onde é que você tá, meu filho? Deixa eu marcar a câmera aí. Você pode ir direto para uma unidade que você seleciona apertando o N, tá? Então você aperta o N, ó. Você vai direto para a unidade. Tá vendo? Ele tá recebendo itens. Só que na hora que chegar aqui ele vai parar. Eu tenho que arrastar para cá isso aqui. Ah, esse aqui já tá certo. Esse aqui já tá certo. Então qual que é o próximo? Aperta o N aqui para buscar ele no mapa. É esse aqui que tá parado. Acho que eu já mudei ele, né? Deixa eu ver. Já mudei. Só dar o play nele. Aí ele já vai guardar os itens depois do batedor. Quer ver? Vamos analisar aqui, ó. Ele vai andar. Olha lá. Entrega de itens. Agora rodou certinho o programa. Vamos nesse último aqui que tá faltando. Tá vendo? Ele fica no receber itens sem parar. Porque o parâmetro tá incorreto, ó. Eu tenho que ajustar o parâmetro dele aqui, ó. Tem que arrastar para cá, ó. Aí agora tá certo. Só dar o play. Que ele vai fazer o batedor. Vai passar por tudo aqui. Se não tiver tudo certo... Ah, que ele tá procurando itens ainda, né? Aí ele vai entregar no parâmetro. É complexo, galera. O negócio aqui é feio, tá? Demora um pouquinho para ir se acostumando. Essa estrutura verde no mapa aqui. Essas estruturas aqui são estruturas humanoides, tá? Você pode entrar em contato com elas. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso chegar até aqui e entrar em contato com ela. Vem cá, filho. Quem é que eu mandei para cá? Tá voltando, ó. Aqui, ó. Você pode entrar em contato com ela. Mas, para dar continuidade, você precisa do scanner de informações. Certo? Então, aí você libera a parte da pesquisa humana depois disso. Para pegar esse scanner, né? Acho que nem tem disponível nessa primeira aqui. Não, é só na próxima. Só na avançada o scanner. Deixa eu só confirmar aqui. É. É só na avançada. Certo? E aí agora a gente já começa a ter problemas energéticos, né? Porque a energia começa a dar aquela pingoladinha. Então, é o momento de você começar a expandir sua malha energética. Eu vou usar essa área aqui, que está um pouco livre. E aqui eu já tenho salvo na minha biblioteca. Cadê? Aqui, ó. Energia solar. Que ela utiliza dois painéis solares, né? E dois capacitores para armazenar essa energia. Isso aqui te ajuda muito no início do jogo, tá? Não... É... Dá por volta do poste, tá? Não é tão ruim não colocar assim em volta do poste aqui, ó. E aí eles vão se virando aí para construir. A próxima pesquisa eu vou colocar... Deixa eu ver... Vamos fazer a robótica para dar continuidade. Certo? E aí eu já libero nanorobôs para a gente já ter no próximo episódio o transportador portátil e melhorar muito a parte logística do jogo. Então eu vou adicionar na fila aqui. E depois posso liberar também aqui já a turbina eólica e uma torre melhor, né? É para lidar com os insetos, porque eles vão dar trabalho. E eles são fortes, tá? Eles são bem fortes os insetos. Dessa forma, certo? Eu acho que por esse episódio está de bom tamanho, né? Deu para dar uma evoluída. Agora nós temos nossas fabricações aqui separadinhas. Aqui eu vou aumentar minha malha energética. A gente está chegando na praga. É possível que no próximo episódio a gente já comece a extração da praga, né? E continue evoluindo, certo? Aqui ainda falta uma placa de circuito. Acho que eu vou dar um boost aqui na produção de placas de circuito e de placas reforçadas para a gente não perder tanto tempo no próximo episódio. Beleza? Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou!